Lá no Campeonato Capixaba, você estava ou não, você estava parado, e qual é a diferença do último campeonato escutado por você no Campeonato Capixaba com o campeonato da Guilherme Paulista? Na verdade, eu estava agora, eu estava em casa, eu joguei o Campeonato Capixaba num projeto novo do Espírito Santo Futebol Clube, chama. É um clube que nós começamos do zero, eu fui chamado para coordenar e ser o treinador, fomos campeões invictos lá, é um projeto bem interessante, tem tudo para crescer no Espírito Santo. E nesse segundo semestre eles jogam a Copa Federação, como se fosse uma Copa Paulista, mas chama Copa Espírito Santo. E eu, depois da pré-temporada, agora no início dessa competição, eu pedi um desligamento para eu ir para casa, porque eu tenho dois filhos pequenos, estava um tempo grande já longe deles, eu queria dar uma reciclada também, tinha um projeto de ir para a Europa fazendo os estágios, e eu falei, não, eu vou para casa, estou precisando ser pai por um tempo, e meus filhos moram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu falei, vou dar uma cuidada nesse sentido do pessoal, para depois eu me reorganizar e ver aonde eu vou focar, em qual direção que eu vou tomar. E depois de dez dias em casa eu tive esse contato do Lucas, que a gente já se conheceu desde a época que eu tive no Grêmio Prudente, que o Baleirinho mudou para Presidente Prudente, e eu estive lá no clube, a gente se conheceu, tive uma relação próxima, mas nunca tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, e aí ele me convidou, foi uma coisa meio repentina, meio, para mim até me pegou de surpresa, e assim, o mercado de São Paulo sempre foi o meu mercado, eu comecei, depois que eu parei de jogar, como auxiliar no Rio Preto, tive no Barueri, fui coordenador de futebol da base, fui treinador do time B, fui treinador profissional na Série A do Brasileiro, fui gerente de futebol do Grêmio Prudente na época, então o meu mercado sempre foi São Paulo, e depois eu comecei a rodar um pouco, e há uns dois, três anos que eu tenho pensado em voltar para o mercado de São Paulo, mas sem aquela coisa, estava indo para alguns projetos, estive num projeto do Rio Grande do Norte, onde também fomos campeões em VIC, subimos um time lá, um time novo, que é o Globo Futebol Clube, que eu também fui organizar desde o centro de treinamento, até categoria de base, até a equipe principal, e fui treinador, então assim, foram projetos onde eu pude aprender bastante, colocar minha mão de uma maneira diferente um pouco do que acontece, pelo menos na maioria dos clubes, que era uma coisa que eu tinha de quando eu jogava na Europa, de organizar, de fazer uma coisa diferente, e acabou dando certo, então eu emendei o projeto no outro e no outro, e as coisas foram acontecendo de eu não voltar para São Paulo, e aí com essa oportunidade, pela facilidade que eu tenho daqui para Campo Grande, que aqui eu estou do lado do aeroporto, e até mesmo distância, por ser São Paulo, meu pai mora em Santos, então assim, sou nascido em São Paulo capital, tenho amigos aqui na cidade, então assim, fiquei mais perto de tudo e para voltar justamente para o projeto que eu tenho para a minha carreira, que é crescer no futebol do estado, eu vi o Primavera como uma situação de um clube emergente, que tem se organizado, se estruturado para chegar a níveis mais altos, e isso acompanha muito aquilo que eu tenho para a minha carreira, que é solidificar num clube, poder crescer junto com esse clube, e acabou que essa situação, e se tudo der certo da gente conseguir fazer uma boa campanha na Copa Paulista, tem a tendência de conseguir montar uma A3 forte, e você conseguir ter um acesso, e isso vai te credenciando a subir degraus dentro do próprio clube, a minha intenção era justamente essa, porque eu estou querendo, assim, meu projeto de vida mesmo é parar de estar três meses num lugar, quatro no outro, por mais que isso seja a utopia do futebol brasileiro, né? Você já conversou com os jogadores? Como foi essa primeira conversa? Já ontem eu fui apresentado para o grupo, conversamos, assim, rapidamente, e aí hoje pela manhã já trabalhamos, tivemos o primeiro contato no campo. É, tranquilo, eu tinha três, quatro atletas que tinham trabalhado comigo já, e alguns eu já conhecia, temos ou atletas que já trabalharam com eles, que trabalharam comigo, que já passaram informação, porque hoje você sabe que eles estão todos ligados aí em Facebook, WhatsApp, então eles já conversaram para saber informações, eu já tinha visto muito deles jogarem, mesmo não sendo treinador, mas acompanhando A2, A3, Copa Paulista, então tinha informação a respeito de alguns. A gente sabe, acompanhei esses dois últimos anos do Primavera na B, na A3, a gente sabe que tem feito bons campeonatos, bons trabalhos, o trabalho do Jean, eu considero que vinha sendo bem feito, a começar pelo resultado, que está em zona de classificação, então já se considera que estava sendo bem feito. E pelo histórico do Jean como treinador, então eu acredito que quando você é convidado para uma situação dessa, te atrai mais por saber que você vai pegar um time bem trabalhado, um time bem montado, isso ajuda bastante na hora da decisão, pelo menos da minha parte, de aceitar determinados projetos, determinados clubes. Professor, você já inicia com um adversário difícil no domingo, né? Já conversou com jogadores sobre isso, o que você espera desse jogo, ou ainda não teve aquele tempo para... Não, eu conversei, conversamos a respeito dessa dificuldade de ser o adversário que está em primeiro do grupo, que é um adversário teoricamente mais difícil do grupo. Eu, particularmente, eu adoro esse tipo de situação, porque quanto mais difícil, mais movido pelo desafio, mais motivação a gente tem. Então eu acho que é até mais fácil de você administrar um grupo tendo o líder como adversário, do que tendo lanterna. O que você muitas vezes precisa estar motivando, estar fazendo o foco, permanecer naquilo. Eu acho que é uma motivação natural para jogar com o Ituano. Todos vão assistir o jogo hoje, do Ituano contra o Inter. Eles sabem das dificuldades de ser uma equipe de primeira divisão, que já está junto há mais tempo, enfim, que tem algumas dificuldades. Mas a gente joga em casa. Eu acredito que hoje o futebol brasileiro está muito nivelado. Você vê exemplos aí todos os dias de times considerados menores que vão na casa do adversário, ou que jogam em casa e que atropelam, ou o que tem. Então, assim, a primeira impressão que eu tive do grupo foi um grupo muito compenetrado naquilo que eles estão fazendo, muito consciente do que tem que ser feito. E a mensagem que eu passei para eles é o seguinte, hoje a gente precisa ter muita entrega, muito comprometimento, muito foco naquilo que a gente quer, muita disposição para fazer algo diferente se você quer conquistar alguma coisa maior, alguma coisa diferente. Então, está sendo basicamente em cima disso, até porque o grupo vem de um resultado positivo de 3 a 0, seria incoerência sair mudando tudo de uma hora para outra. A gente deve manter pelo menos 80% dessa equipe que vinha jogando. E aí observar melhor alguns jogadores, testar algumas coisinhas que hoje eu já comecei a fazer, amanhã vou fazer mais um pouquinho, para a gente achar, de repente, não soluções de mudança, mas soluções no decorrer do jogo, de acordo com a situação que a partida tiver. E a partir daí, dependendo do resultado, focar uma direção para esse campeonato. O senhor, a questão que tem alguns atletas que você já trabalhou, quais são os atletas?